Nesta querida nação Ou por graça, ou por desgraça Eu não tinha vizinhança Nem ondeguei estar na massa Eu não tinha vizinhança Nem ondeguei estar na massa Regressei de massa a esmo E disse várias pessoas Se eu aqui fizesse o mesmo Também juntava uma escroa Se eu aqui fizesse o mesmo Também juntava uma escroa Tinha francos, trouxe uns francos Claro, não abri rico Fiz negócio com os bancos E aqui está bom no rico Fiz negócio com os bancos E aqui está bom no rico Trabalhar nem pensar nisso Só não estava, era um dia Quando um dia dei por isso Já está a bater-se outra vez Quando um dia dei por isso Já está a bater-se outra vez Aplausos 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 Aplausos